Você sabia que o camu camu é uma das frutas com maior índice de vitamina C do planeta? Não sabia? Pois é, essa frutinha, ela é da Amazônia e ela tem muito mais, o teor de vitamina C dela é muito maior do que o da própria acerola. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Indústria da Saúde Brasil e Nutrição, Alimentos e Cia. A vitamina C é uma das vitaminas mais estudadas ao longo da história. E o Linus Pauling, que foi um cientista ganhador de dois prêmios Nobel ou Nubes em Medicina, ele estudou a fundo a vitamina C. Você sabia que sem vitamina C é quase que impossível você produzir colágeno? Ou seja, para você produzir colágeno no seu corpo, você precisa da vitamina C. Para os vasos sanguíneos funcionarem adequadamente, você precisa de uma boa ingestão de vitamina C. É isso mesmo. Quem não se lembra daquela história dos marinheiros que tinham escorbuto? As gengivas começavam a sangrar, os dentes começavam a cair e essa pessoa começava com grandes hemorragias e acabavam morrendo por falta de vitamina C. Por isso, a vitamina C é muito importante. Não somente para os vasos sanguíneos, mas a vitamina C é um poderosíssimo antioxidante para detonar os radicais livres. E Linus Pauling foi um pioneiro no estudo da vitamina C e ele é considerado o pai da terapia ortomolecular ou da medicina ortomolecular. A terapia ortomolecular é aquela terapia que emprega vitaminas e minerais para resolver problemas de saúde, às vezes em altas doses, para corrigir problemas relacionados à sua saúde. E a Escola Indústria da Saúde Brasil está agora com o seu próprio curso de terapia ortomolecular extensão acadêmica validada pelo MEC. Se você quiser estudar terapia ortomolecular, se tornar um profissional na área da terapia ortomolecular, essa é a sua chance. A Escola Indústria da Saúde Brasil está começando uma turma agora no final de janeiro de 2020. E eu tenho uma novidade para você. Eu, Pedro Júnior, serei um dos professores a ministrar algumas disciplinas, alguns conteúdos da terapia ortomolecular, ou seja, do curso de terapia ortomolecular. Então, se você está interessado em ingressar na área da saúde natural, na terapia ortomolecular, essa é a sua chance. E eu estarei lá com vocês ministrando algumas aulas no curso de terapia ortomolecular e também no curso de naturopatia da Escola Indústria da Saúde Brasil. Eu não sou o dono da Escola Indústria da Saúde Brasil, mas eu serei um dos professores que estará ministrando aulas nesses dois cursos. Se você ficou interessado em se tornar um profissional da área da saúde natural, essa é a sua chance. São vagas limitadas para o final de janeiro. Você pode se inscrever ligando no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que também é o WhatsApp. Você irá falar com o doutor PHD naturopata João Dapper e ele vai te dar mais instruções para você começar o seu curso agora nessa turma de janeiro. Lembrando a você que a inscrição para esse curso, para você que ligar lá, que falar com o terapeuta João Dapper, essa inscrição será gratuita. Ou seja, você não terá que pagar a taxa de inscrição para esse curso. Então, não perca tempo, faça já a sua inscrição e se torne um profissional da área da saúde natural. Dê um pontapé certeiro agora em 2020 para sua carreira de terapeuta orto-molecular.